Na região, que era de amigos de infância, né? Amigos do meu pai de muito tempo, uma igreja independente. Aí abriu essa igreja, foi onde eu conheci minha esposa, porque ela era da Assembleia quando era mais nova, mas ela foi expulsa porque foi de calça. Aham. Pucuta, aí expulsaram ela, tá ligado? É, na Assembleia você não pode ir de calça. É, agora parece que agora estão liberando, tipo, raspar a axila e usar calça. Mas... É, venceram algumas coisas. Nem com o Saleg pode ir. Era igreja de feminista? Oi? Era de feminista. Não, não pode botar teto e nem queimar colchão. Ah, não. Botou isso. Mas aí ela ficou 10 anos afastada, e aí ela terminou um namoro, estava meio na bad, e falou, ah, vou na igreja da minha amiga, que a amiga dela era dessa igreja que eu frequentava. Aí ela chegou, viu o gordo lá, ela tinha acabado de terminar um namoro, né? Apaixonou. E foi louco, porque eu não dei moral pra ela, porque ela era muito bonita, eu falei, não, isso aí não dá não, né? É ligar, é ligar. Eu sei que você é a máquina do gordo. Aí ela pegou e falou assim, nossa, você parece meu ex-namorado. Ai, foda-se. Eu falei, ah, então ela gosta de gordo. Eu falei, moleque! Eu falei, terminou por quê? Ah, porque ele fez bariátrica. Mentira. Eu falei, eu tô com a ex. É, foda-se. Até a gente era igual. Aí a gente começou a namorar, e eu era virjão, né, mano? Virjão, velho. Ô, Maico, 24 anos, mano. Tá zoando? 24 anos. 24 anos você nunca tinha coisa... Nem no cabarezinho, você tinha ele, mano? Você tem jeito com o... Nada. Caraca, mano. Eu nunca fui no cabaré, velho. Morando na zona leste. Mas nem eu. Nunca fui, mas já tem vontade de ir. Ah, mas você não conta. Ah, vontade não... Ganhou. Vai hoje. Vai hoje. Vai hoje. Não. O cara é casado, pô. Ah, desculpa, pode voltar. Veste a porta, velho. Vai ficar pra você, Maico. Nada, mano. Nada. Era crentaço, crentaço. Só que assim, eu não fiz depois do casamento. Fiz antes. Eu casei porque eu fiz, velho. Mas você tinha aquela parada de esperança? Mas você se sentiu culpado mesmo? Culpadaço, mano. É, velho. Fornicação, velho. É uma lavagemzinha, né, que dá. É, porque é uma lei que tá na Bíblia, mano. Que você não pode transar antes de casar no civil, que foi criado há 200 anos. E nem casar na igreja evangélica. Que tem um pouco menos de 500 anos. Nossa. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Tá na lei de 2 mil anos. Ah, mas eu nunca fui bom em matemática, então eu acreditava que não podia. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Então era só a Emanuele mesmo. Eita, Emanuele. E já culpadão, culpadão, culpadão. Nossa. Ai, caralho. Ah, domingo já chorava. Me perdoa. Tinha essa visão na minha frente. É, mano. Era louco a parada. Aí eu lembro um dia que eu tava lá, rolou a parada. A Michele tirou minha pureza. Aí eu falei, caramba. Foi por culpa dela. É lógico. Caramba, gostoso isso. Assim, meu amor. Vou casar só pra fazer mais vezes. Aí foi o erro. Aí, ó. Olha que louco. Eu casei porque eu queria transar. E aí eu descobri que quando casa não transa mais. Olha que louco. Mas foi doido porque eu tocava na igreja. Mano, a primeira frase que a Michele falou pra mim dentro da igreja foi, você não para não? Porque eu ficava de um lado pro outro. Cantava, tocava, ensaiava e não sei o que. Dava atenção pessoal. Aí o pastor me chamou na salinha pra trocar uma ideia e falou, mano, é o seguinte, o fulano de tal vai ter que ficar... Não vai poder tocar aí por um tempo. Falei, por quê? Ele pecou. Falei, caramba, mano. Mas é assim, castiga? É, velho. Afasta, né, mano? O que ele fez? Foi geladeira, geladeira. Falei, mas o que ele fez? Meteu, né, mano? Antes do casamento. Prau. Falei, caramba, mano. Eu também. Cara fraco, né? Não aguenta... Não aguenta controlar, né? Falta de domínio próprio, né? Quanto tempo ele namora aí? Pior que nem namora. Tanto tempo nem há sete anos. Puta merda, velho. Imagina os sete anos. Mentira. Tá zoando agora. Sério, namorando. Mano, eu namorei quatro anos e meio. Namorei cinco anos. Eu namorei pra caramba, velho. Não, você não namorou, caralho. Era só num beijinho só? Você pediu que namorou, porra. Você não fodia, cara. Desculpa a palavra. Mano, você tem que botar pra... Se não botava pra cantar, você só beijava, porra. Entendi. Isto não é namoro. É a nome do programa. Entendi. Não, não era namoro também, sei lá. Mas você se relacionava só com moças da igreja. Óbvio, né? É, lógico. Você não ia pra outro lugar, né? Não, não. Não, eu falo assim, não. Porque às vezes, ué... Não, um dia eu vi uma mendiga bonita, mas a gente não trocava muito ideia. Ah, é? Você não tentou levar ela pra igreja? Não. Mas silhou, então. Aí, tá vendo? Não, mas não tem como. Se não for da igreja, a mina não topa, velho. Fica entrando nessa vaga. Porque é pecado também, né? A não ser que ela não tenha tido vida sexual até então. Chama julgo desigual. Você namorou alguém fora da igreja? É. Julgo desigual. Você também é afastado também ou não? O quê? Se você namorou alguém fora da igreja, você é afastado também? Que nem a questão do amigo aí que falhou? É, na época não tinha. Era mais bronha e transar mesmo. Não tinha muito isso. É, mas fiz calma de bronha, é mais difícil, né? Ô, Daniel. Opa! Cunhetão! Tá afastada. Ô, Daniel, mas... Tem pelo na mão. Você é louco, mano. Quando a irmãzinha da revelação se manifestava, velho. Pensa, mano. O trevinho na mão. Vinte moleques, mano. Treze, quatorze anos de idade. A mulher vem e faz... Ei! Deus tá falando que alguém aqui pecou. Ei! Os moleques... Ai, cara! Pior de ser flagrado é ter contado pra ele a igreja inteira, né, mano? E a mulher tinha umas visões, né? Tipo assim, ei, jovem! Te vi! Não é que pode, cara! Pô, não lembro. Só foi esse dia. Um cara falou que viu lama nos meus pés. Vejo lama nos seus... Mano, me apelidaram de caranguejo. Com um ano chamando de caranguejo. Porque os caras têm a visão do... É o Ghostbuster, mano. É o mundo de pobre. Ô, imagina! Mas tem a visão mesmo ou é H? O que você acha? Ah, não. Pelo amor de Deus, velho. O cara vê lama no pé de alguém? Por quê, cara? Não, eu não tenho, não tenho. E outra coisa, você tem uma visão que o moleque de 14 anos tava na bronha, é muito fácil, né, você visualizar isso. É verdade, é verdade. Quer ver, ó, eu tô tendo... Eu consigo ter uma visão aqui. Aqui nessa sala. Médio, médio. Tem uma pessoa que tá com o nome sujo aqui. Eu não sou. É o Bruno. Obrigado de você. Certou. Tem muita coisa genérica, velho. Muita coisa genérica. E quando você tá envolvido no ambiente, você começa a acreditar e você muda a sua história pra se encaixar com o que o cara tá falando, velho. É pra mim, é pra mim, é pra mim. É uma hipnose mesmo a parada. É um bagulho louco, velho. Mas você falou assim, que o pastor chegou lá e falou que ia afastar o amigo lá porque ele falhou, deu uma furunfada. Ele não falhou, né? Ele foi bem antigo. Mas foi ele que chegou e falou isso. Ele não falhou. Foi ele que chegou e falou pro pastores aí? Não, foi. Falaram, falaram. Mas quem falou? O cara transou que ele tava numa casa de swing, pô. É, pô. Um bacanal. Bateram foto? Como assim? Como me contaram pra ele? Porque só a relação a ele e a mulher, pô. Porque, filho, a Bíblia diz que você deve confessar o pecado entre os irmãos, entendeu? Aí o cara foi... Aí no mínimo a mina chegou, chegou na minha e falou, é, amiga. Sentei. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos assim. Ajoelhou, mas tem que rezar. Contou pro pastor. Aí o pastor falou, ó. A amiga ficou com inveja. Aí eu falei, pastor, deixa eu te perguntar. A amiga ficou com inveja. Deixa eu te perguntar um negócio. Ele não vai poder tocar a bateria, né? Não. Eu falei, caramba, mano. Qual é a hora que você falou? Qual a pena? Assim, quanto tempo ele vai ficar sem tocar? Ele falou seis meses. Eu falei, eita, seis meses, mano. Imagina, eu tocava todo dia. Tá todo dia. Tá apaixonado, né? Hã? Apaixonado pelo negócio, né? Pô. Seis meses sem tocar. Eu falei, caramba. Só que você fica assim. Porque você começa, todos os sentimentos que você tem, é igual esse negócio que é uma coisa que todo mundo faz, não precisa ser crente. Hum, arrepiei aqui. Mano, você arrepiou porque tá com frio. Você arrepiou porque você lembrou de alguma coisa que te emocionou. Nem sei o que significa que, mano, o espírito de alguém encostou em mim aqui, velho. Aí eu peguei e falei, caramba, velho. Seis meses. E eu fiquei com um peso assim que eu falei, mano, eu tenho que falar, eu tenho que falar, mano. Porque o cara vai ser preso e eu vou ficar aqui solto, né, mano? Sim. Pastor, preciso te falar um negócio aí, meu. Ele, o que foi? Eu falei, ah, sabe a Michelle, mano? Ele, sei. Fogo, né, mano? Mas também, pá. É, falei, aí ele... Não tem mais baterista, foda-se. Não tem mais baterista, foda-se. Fala, te perdoei. Não conta pra ninguém. Você não falou nada, hein? Sai da minha sala. Isso não aconteceu. Só que eu não era só um batera. Eu não era batera. Eu tocava, eu ensaiava a galera. Batera tinha um monte, inclusive... Você era o braço direito do cara, mano. Você é pique o cara do samba lá, o percussionista, né, que fala que toca todos os instrumentos? Então, eu cuidava da banda da igreja. Você não tocava. Então, não é só um músico. É o cara que organiza o ensaio. É o cara que faz... É muito mais útil do que só um músico. O músico você troca, um põe o outro. Sim. O cara pegou e fez assim. Caramba, velho. Aí você me foda. Sabe o que ele falou? Ele pensou um pouquinho e falou assim, ó. Sem zoeira, mano. Ele falou assim. Mas, veja bem. Você confessou. Aí eu não fui punido. Achei um alívio do cara. Puta, ele se fodeu. Você falou. Eu vou pecar todo dia agora e vou confessar. Sabe o que é louco? Tô pecando. Nesse mesmo grupo, uma menina começou a namorar o tecladista e tal. Um belo dia ela começou a sentir uns negócios e enjoo e sei lá o que. Aí um olhou pro outro e falou. Quer saber, mano? O que importa é o nosso amor. Vamos pra cima. Aí já postaram no Facebook, mano. Escreveu aqui na barriga e ele beijando a barriga e não sei o que. Aí os dois tomaram banco. Banco, mano. Sem boi. Era gases, mano. A mina não tava gás. Puta. Puta, se confessar não. Aí ela chegou e falou. Pastor, posso voltar? Não tá agora porque eu não tô grávida. Não, meu pecado não é tá grávida. Aí ela falou. Mas eu achei que era do Espírito Santo. Aí foi por isso. Gravidez psicológica é foda, hein? Eu achei que era do Espírito Santo. Pior é o cara que beijou na barriga de bosta. Com a boca na merda, né, mano? Você exaloprava, hein, tá? Você é louco, mano. Só que assim, a diferença da molecada da rua pro pessoal da igreja, é que desde novo você já começa a esconder as coisas. Porque você não quer falar. Sim. Você não quer ir pro inferno, mano. Entendeu? Tipo, ô mano, você viu, pô, vi tal coisa, fiz tal coisa. Não, mano. Você é louco. Então nem a hora sai de perto de mim. Seu desgraçado sai daqui. Vai te ouvir, vai cair um raio em você e sei lá o quê. Então a galera fazia um par de coisa escondida, mano. E ninguém sabia de nada. Aí eu lembro que um dia, o que aconteceu? Eu tinha um amigo muito próximo de mim, véi, que ele pegava todo mundo e eu não sabia, véi. E um dia as meninas se conversando, três meninas se conversando, falaram, ai gente, eu vou confessar um negócio, acho que agora eu vou entrar num relacionamento sério. É mesmo, amiga? Ah, eu também, eu também. Ah, legal, que legal. Vamos lá, vamos falar o nome dele. Nos três, cada um fala o nome dele. E era o mesmo cara, tá ligado? O cara apanhou. Falar do cara, beleza. O cara é um visionário, né? É, mano, ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada, mano, é? A igreja é assim até hoje? Não. Alguma sim, né? Dependendo da doutrina ali, é bem rígida. Quando o bagulho ia acontecer, eu cheguei no meu amigo e falei, mano, eu ando com você, já dormi na sua casa, você já dormiu na minha e tal. Mas por que você nunca contou esse bagulho, mano? Quem come quieto, come sempre. Foi? Não, sabe o que ele falou? Mano, eu não ia falar pra você, mano, porque você é crente demais. Mal ele já sabia nas merdas que você fez. Não, você é crente demais. Tipo assim, o que adianta eu falar isso pra você? Pra você é fácil, mano. Você consegue ficar sem, você consegue não viver, você consegue não fazer nada. Tipo assim, então, pra mim, um meme que eu vi uma vez, que me resume muito é isso, é tão fácil parecer perfeito, quando você não fez merda nenhuma, tá ligado? Que eu me sinto melhor que o outro. É verdade, sim. Só que, caramba, se você é cristão, se você se considera cristão e acredita em Jesus, ele mesmo falou, que tipo assim, entre o cara que faz e o que pensa, mano, não tem diferença. Porque o que te torna algo não é você executar, é você desejar. Então, tipo, tem assassino que assassina aquele. Ele nunca matou, mas aqui, velho, ele tem uma vontade, mano, de... Caramba, velho. Foi eu. Mata nem o cara que você. Nossa, já matei tanta gente, inclusive quase todo mundo que tá aqui. Só no olho. É, sim. Então, tipo assim, esse lance aparente é muito complicado. E isso começou a pegar muito, cara. E como eu fazia vídeo toda semana, foram 500 vídeos, mano. Eu precisava de tema, velho. Então, você começa a prestar mais atenção em tudo. No cotidiano. E aí você fala, mano, isso aqui não é legal. Isso aqui não é bom. Isso aqui não é bacana. Tipo, inventaram um negócio de namoro de corte lá na igreja. Oxi, que como é essa parada aí? É tipo assim, ó. É... Namoro de corte. Você quer namorar? Você não vai namorar. Você vai orar. Se for pro cinema, vai de caravana. Oxi. É. Vocês não podem se beijar. Pro motel de caravana também? Não, não pode pro motel. Não pode pro motel. Não tem apelido carinhoso, não pega na mão, não beija pra não ter... Oxi, mas que namoro é esse aí, velho? Casou, né? É, é casamento. É verdade. Já não faz nada. Então, já casou, né? E é louco que nessa época que aconteceu isso, mano, um monte de mina apareceu grávida, tá ligado? É fogo, mano. É querer modificar a natureza da pessoa, a força. Não, não pode, não faz. Mano, a galera acaba espanando porque é uma perfeição que não existe. Então, por isso que o pessoal se incomoda quando alguém pega e fala, mano, eu vou falar a parada. A galera tá achando que eu tô, que hoje eu sou assim, mano. Eu vou sair... Quando acabar o podcast aqui, eu vou fumar crack, vou pra zona, pegar várias mulheres e depois vou pra minha casa, tá ligado? E nada a ver, eu nem uso drogas, mano. Eu não uso drogas, mano. Eu não uso drogas, mano. Eu não uso drogas, mano.